e você de que país olha para cá Venezuela e aí aquele aquele rapaz aquele rapaz que tá lá na frente esse rapaz você da onde você de que país Brasil nossa incrível mulher africana mulher mais forte você não quer dólar dólar é isso aí você quer dólar você quer dólar paga sacrifício por dólar quatro dias para nós possamos chegar até na estrada principal do Panamá